Olá, eu sou Eric Silva, lutador que defende as cores do Brasil no UFC. Assinando o Canal Combate, você traz para sua casa as melhores lutas do maior evento de MMA do mundo. Não é só isso, você conta também com uma equipe de peso pesado, que traz para você matérias, entrevistas e treinos. Não deixe para depois, assine já e garanta seu lugar no Octagon. Não deixe para depois.